Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que cês tão? Eu espero que 100% A gente tá de volta aqui com Vanisher's Ghost of New Eden No episódio passado a gente infelizmente Perdeu Né? Antea A gente conheceu vários personagens Ficou sabendo ali da Morte do Charles, enfim, descobriu muita coisa Agora a gente tá aqui nessa Caverna, mano, não sei como que a gente Vem parar aqui, tá? A gente conheceu uma bruxa Uma personagem nova também E parece que ela Desapareceu daqui, provavelmente a gente vai descobrir Alguma coisa mais nesse Encontrar o nosso caminho Os confins da terra Tá, vamo lá então, né? Vamo explorar pra ver o que tem aqui dentro e vamo Vamo continuar Continuar essa jornada cabulosa aqui Desse jogo que Pelo menos pra mim nesse começo aqui Tá muito da hora, velho Eu não sei o que isso é, mas eu estou Estando longe dela Provavelmente isso aqui tá relacionado a um Sei lá, um canal Algum Algum portal que a bruxa veio, né? A origem dos banidores Exorison Um exorcismo Da raiz da Grécia Antiga Alemão Um andarilho Ao latim Exúlio Um exilador Ao banran Franco Um exilador O banidor O exilador vagante O banidor Na Grécia Antiga havia os metragirtes, né? Um culto de sacerdotes, mendigos, vagantes Eles iam de lugar em lugar Cantando e batendo tambores Para que os espíritos dos mortos se acalmassem Ou se libertassem Ou se exilassem Eles faziam isso em homenagem ao mago Trásio Orfeu Morto há muito tempo Aquele cujo amor por Eurídice Era tão poderoso Que ele seguiu pela terra dos mortos Até o abismo Conquistou sua liberdade E quase a trouxe de volta À medida que o mundo cresceu Assim também foi o conhecimento Desses filhos e filhas de Orfeu Mas alguns não abraçaram A nova sabedoria Eles não aprenderam E permaneceram sacerdotes mendigos Para sempre Através de formas e padrões Vistos e ouvidos Desde a antiguidade Até os tempos modernos Esses andarilhos Usam as leis ocultas do universo Para abrir os portões E mandar embora Os espíritos dos mortos Para servir os vivos Os banidores Destroem os mortos Mas eles sabem pouco Eles esqueceram seu parentesco Eles perderam o contato Com quem vê as cores E as sombras De toda a luz E de toda a escuridão O bem e o mal em tudo Vivos e mortos Os banidores Têm sua utilidade Sim Como um martelo Tem a sua Como um martelo Tem a sua Quando um prego Deve ser guiado Mas o martelo Não se importa Com a tábua Nem com o prego Nem entende Que é feito Da mesma madeira E do mesmo ferro Os banidores Não sabem nada Da bainha Pois eles não são E talvez nunca serão Um de nós Eles não se interpõem Entre o mundo Das mulheres e dos homens E escuridão eterna Eles não ministram Os mortos Para que os vivos vivam Eles não sabem Pois não são bruxos Eles ainda são Os filhos de Orphio E não olham pra trás De cartas para ter ano Por mãe Shipton Certo Mensagem de Seeker Ah Seeker É a mulher Que a gente conheceu Banidor Se você ler isso Significa que você Tem cérebro suficiente Pra conhecer o alfabeto Você não resistiu A passar pelo Que deixei pra trás Você pode pegar O que achar útil Achar útil Já que minha senhora Quer que você viva Nós nos encontraremos Em breve Até lá Fique bem Seeker Legal O que é que eu estou? Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Pois é, né? Como é que a gente veio parar aqui? Caminho dos ventos descoberto. Onde que a gente está aqui? Nosso objetivo é aqui. Estamos quase chegando. Parece que a gente está em outra região. A cidade está aqui. A gente está bem longe, hein? Bem longe. Vamos dar um pouco mais devagar com ele aqui para a gente ir. Não esquece nada para trás, hein? Vamos lá. 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 Nossa, que lugar da hora, hein? É, pois é. Cara, eu não sei se a Focus tá envolvida diretamente no desenvolvimento, né, ou em alguma outra parte do jogo. Mas eu, cara, eu sinto uma vibe imensa de a Plague Tale aqui, velho. Simbora. Lobo Alpha, vixi, vou focar nele. Ah, eu tomei um ataque ali de graça. Ah, eu tomei. Ah! Ah! Deixa eu se sentire. Ah! 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 Warned you! Ah! Deus, o que está acontecendo? O que? Atea? Ele não está em contato, será? Bebeu três, olha. Mais um ponto de habilidade. Aí sim, Red. Vou caçar aqui. O suplemento a gente vaza. Eita. Eu... 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 Eu acho que tem. Olha lá, velho. Tem um... Negocinho brilhando lá em cima. Vamos subir lá. Eu... 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 Você parece ruim. Você precisa... Rest. I feel hollow. Do not be troubled. How can I not be? To have lost you, and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it, yes. What can I do? Charles' Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. I'm hungry. I'm hungry. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry. Frustrated. Useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless. Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice? She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot enter. I saw you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. In the schoolhouse, you joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back. I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting. And that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution. But not the easiest. Why? My body is my tie. And the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes. We have a mystery to solve. Which is to meet. People to find and questions to ask. And then you'll help me go. One way or another. I will. I swear to my love. Rest. You need it. I'll stay close. Beleza. Parece que agora liberou a revelação. Andea pode permitir que Red veja o mundo do outro lado do véu e desvende elementos etéreos, como teias ou manchas espectrais. Tá. Banir o inimigo aumenta o dano do próximo ataque pesado em 200%. Vixe. Isso é top, hein? Cada inimigo atingido por um ataque leve aumenta o dano de leve em 10%. Isso aqui também é muito bom. O quarto ataque leve aciona um ataque de suco que ignora a resistência. Ah, eu posso escolher um de cada. Agora eu entendi, ó. Eu acho que eu vou escolher esse. Os ataques pesados carregados acionam uma área de efeito que causa dano físico. Entendi. Beleza. Atualize seus equipamentos. Abrigos permite que você atualize os equipamentos pelo menu inventário. Atualize seus equipamentos. Vamos lá. Roupa. Nossa, que da hora, hein, cara. Legal. Apoga sabre e bastão de fogo. Roupa. O que a gente tem aqui? Atualizar. Aumenta a resistência física. Força. Vamos ver o conjunto do nosso bastão aqui. Sabre e bastão de fogo. Ah, gente. Tem recurso insuficiente. É com o pó espectral aqui. Que customiza. Vamos saber. Decoxão. Hum. Rodimentar. Recuperação de saúde. Atualizar. Beleza. Agora a gente precisa de fibra translúcida. Beleza. Anel de banimento. Evolução. Ah, tá. Evolução. Evolução é os talentos que a gente tem, né. Descansar. 3. Tá. Descansar pra... Ó, descansa pra fazer o tempo avançar. Poções de decocção serão reabastecidas E recursos de fabricação de inimigos resurgirão Ah, é Viagem rápida O que a gente tem de viagem rápida aqui? Tem alguma coisa? Não Vamos lá então Daqui foi de onde a gente veio? É, foi de onde a gente veio On to New Eden Whichever way it lies We'll need provisions Going for the basics We'll manage Together What the hell happened here? Oxi, tem um ritual aqui, será? If you're going to play with salt circles You better get them right, lad Nossa de demonologista 14 de setembro Durante uma de nossas explorações Dessas novas terras Em que pisamos pela primeira vez Há muitos anos Anharad Angharad e eu descobrimos um novo lugar Um lugar especial Uma caverna escondida atrás de uma cachoeira Onde ninguém encontraria Uma estranha sensação de leveza nos atraiu pra ela Como se o véu entre o encarnado e o invisível fosse fino Como a mais fina seda francesa Da câmara emanava o poder do outro mundo Certamente, né? Certamente pensamos Este era um bom lugar para experimentação ritual A caverna era maior do que pensávamos a princípio Contendo uma infinidade de galerias Angharad e eu decidimos levar o jovem Shelly Conosco para continuar nossa exploração Agradável, mas sem talento Seu pai insistiu que ele treinasse com ocultistas experientes Que surpresa Quando encontramos os cogumelos que precisávamos para nossos rituais crescendo nas paredes Começamos a coletá-los enquanto desenhava os símbolos e preparava os rituais Sentimos nossos poderes ampliados dez vezes Uma página faltando A caverna é vasta e perigosa O vício surto na escuridão Algo nos observa Nem o Beldon Nem Beldon, nem Shelly Conseguem ouvi-los ou assim dizer Mas algo espreito Tenho certeza disso Talvez eu esteja errado Talvez a febre que tive há algumas semanas ainda persista Na noite passada peguei o jovem Shelly Nos observando dormir Ele estava falando sozinho Era enervante Está possuído Shelly Apenas esse bonde O que eu vejo, eu mostro a você Apenas esse bonde Está controlando nela agora, sério? Estas webs são feitas de coisas espetrais? Deixe-me Pressione-a para remover teias de espectrais e revelar objetos Apenas esses anos são as coisas que precisávamos ter perdido Apenas esses anos são as coisas que precisávamos ter perdido Os mortos escutam mais do vivo do que pensávamos Isso vai ser útil Uma chave para os equipamentos de um demonologista desaparecido Encontrada dentro das cavernas místicas Mais uma chave Vamos lá É só eu, Jor? Eu também Quando estiver próximo a esses elementos Os anéis de monumentos serão acionados e iluminados com uma hora azul Para trocar para a anteia e revelar a fonte oculta Que da hora Eu perdi aqui e trocou para ele de novo Aqui tem alguma coisa? Cara, legal essa interação que ele tem com a anteia Apenas essas coisas é o mesmo que ele tem com a cobertura Que da hora azul Que da hora azul Para que você não tenha perdido Que da hora azul Que da hora azul Quem tem uma vez que o rejeito Que da hora azul Que da hora azul Que da hora azul Causa mais dano a corpos possuídos Ah, atacar com o Teclas é um ponto de espírito Eles são regenerados pelos ataques de Red Nossa, que da hora, hein? Cara, que da hora a gente poder trocar entre os dois no combate, velho Muito louco Nota do Demonologista 2 Há um peso sobre o meu peito O teto da caverna para sobre mim como um colosso Não é como eu Vou explorar as profundezas cavernosas Angara discorda Temendo uma queda em uma fenda Ou algum outro acidente fatal Asegurei a ela que sou um explorador experiente e capaz Assim como meu pai antes de mim Shelley quer se juntar ao grupo Não confio no garoto Não gosto do jeito que ele olha pra mim Ele quer me seguir nas profundezas E algo dentro de mim grita não Eu enjoo Meus órgãos queimam Meu sangue esmorece Vou morrer Tal é o preço do conhecimento Dizemos nós, ocultistas Mas eu me arrependo Se eu soubesse o sofrimento que nos esperava Teria feito com que voltássemos Teria nos jogado na cachoeira gelada E ido embora Enterrando a caverna profundamente em minha memória Que os efluvios demoníacos de nossos rituais Levem todos eles Eles sempre end up mucking around with black magic Always Chave para equipamentos Jogutista Menos um Colar espiritual Que louco, velho Esse colar espiritual é pra ela? Tá, aumenta o que? Sabedoria, fúria e persistência As contas de prata O dano recebido por anteia É reduzido em 5% Legal Depois a gente vai mexer nisso aqui Cara, que da hora, velho Tem muita coisa, né? A gente tem o lado do red aqui E parece que é o lado da anteia aqui, né? Não sei Vamos ver Vamos ver O dano recebido? E aí O que é isso? Esse Spectre, ele está indo para esse corso. O que você está fazendo, senhor? O que você está fazendo? Parece que a gente tem um longo caminho até chegar em New Eden, hein? O que você está fazendo? 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 O dano causado por red é aumentado em até 15%, quanto maior é o indicador de pontos de saúde. Troca perfeita, troca para anteia logo após um desvio frontal. Entendi. Os ganhos de pontos de banimento são aumentados em 20%. Entendi. É, ainda não. Acho que ali a gente vai precisar de dois pontos. Há alguém dentro. Alguém tainted. É, ainda não. É, ainda não. Ben, você está voltando. Desculpe. Eu pensava que você era alguém de outra. Você está hungry, amigo? É, ainda não. O chão é pequeno, mas eu fico feliz de compartilhar. É um tipo de oferecer, amigo. Mas não, obrigado. Obrigado. É um tempo que eu vi outro cara de face. Você vem do campo? Você é um... 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 demasiado... Há quanto tempo você está aqui? O que é Ben? Um outro trapeiro? Sim, o melhor deles! Me ensinou tudo o que eu sei. Ele está fora agora, mas ele vai voltar. Onde está ele? O cegue está abaixo. Como abaixo como abaixo pode ser. Não pode cruzar. As coisas ruins estão na sombra. Eles enviaram a carne. O jogo está baixo. O jogo está baixo e o Ben está fora. Ele vai encontrar o jogo, ele vai. Eu sei. Como você conheceu o Ben? O que está na sombra? Isso é o que você mantém aqui? Isso. E o fogo. Não pode cumprir o que você não pode ver. O Ben trabalha melhor do que eu. Ele sabe que o fogo é melhor também. Eu só ia lhe lhe. Só lhe 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 lhe. Será que o Ben não é aquele que está envolvido com aqueles diários que a gente achou, não, né? Onde você conheceu o Ben? Nós nos encontramos um outro. Brasileiros em espírito, ele disse. Ele está bem para mim. Muito bem. Por que? Ele é importante para você. Eu? E eu para ele? Ele perdeu o nervo. Ou um fogo tem ele de ele. Você está exaustado. E surpreendido. E surpreendido. Tentamente, como tainted são esses woods. Você dorme? Eu não gosto de dormir. Eu vejo as coisas. Olhe as luzes. O que significa tainted? Marcado por espíritos. Especialmente. Conte-me de seus sonhos. Um sonho. Sempre o mesmo. O Ben também. O Ben também. Você quer compartilhar? Não. Não. É um sonho. Nada mais. Tenha um restante, Jacob. Você precisa. Se você vê o Ben, diga-lhe que eu estou pensando dele. Ele é alto, garoto. Mesmo quando ele está se sentindo. Não se esqueça. Pobre filho. Ele está escraudado em espécies de espécies. Você dorme aqui, Jacob? O Ben dorme aqui. Eu não dorme. O Ben dorme. O Ben dorme. O que tem grande conhecimento, Jacob? Senhor McClath, senhor? Cenhor. A Jude. Serchau-te a você, senhor Lin. Maria adociente-lhe, pai. O Ben. A Bíblia de Jacob. 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 Jacob was eating Ben. A Bíblia de Jacob. 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 Jacob. A Bíblia de 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 Jacob. Parece distante. A Bíblia de Jacob. A Bíblia de Jacob. A Bíblia de Jacob. Jacob. A Bíblia de 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 Jacob.